Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo e dessa vez essas moedinhas do ano de 1999. São moedas normais, moedas sem defeito, de circulação normal, só que essas moedas praticamente não existem mais no comércio brasileiro. São moedas de baixíssima cunhagem, é de mais baixa cunhagem de 5, de 10 e de 1 real, certo? Então não adianta, vocês podem pegar um pacote de mil delas de cada, você vai encontrar de vários anos, mas essas de 99 pode até ser que encontrem, mas é bastante difícil, essas moedinhas já chegam a estar faltando na coleção de muitos novos colecionadores, muitos canais de nomesmática que estão aparecendo por aí, não tem essas moedas, eu tenho visto, não está fazendo vídeo porque não tem essas moedas, então quem guardou essas moedas aí vai se dar bem, quem naquela época quando se guardou um sachê dessas moedas aí, zero bala, vai se dar melhor ainda, certo? Essas moedas aqui já circularam bastante, já estão no estado aqui MBC, por isso que eu estou trazendo para vocês. Quer ver, deixa eu ver alguns colegas botando assim, ah, essa moeda aqui de 50 reais vale 300, 400 reais, não sei o que, tá, mas até vale, mas tem que ser no estado flor de cunho. Essas daqui valem em média 50 reais, 40, 50 reais. Então a soberba vale em torno de 100, agora uma flor de cunho vale até mais de 300 reais, certo? Claro que eu sei que vai aparecer pessoas já, ah, mas eu tenho 20 moedas dessa aí, tá, de repente você tem 20, né, mas em muitos lugares do Brasil ela não chegou naquela época, igual hoje em dia, temos a moeda do beija-flor, tem muitos lugares do Brasil que essa moeda não chegou ali e nunca vai chegar, mas de repente aqui no Rio de Janeiro alguém comprou, sachê, juntou, tem um amigo aqui que eu fiz um vídeo aqui, ele tem 400 em quanta moeda do beija-flor, e de repente lá em alguns lugares do Brasil o pessoal nunca viu nem, nunca vai ver, só se comprar. Às vezes acontece de uns 100 a 200 brasileiros ter montando essa moeda aí, mas aí, e os outros 220, quase 230 milhões, de repente não tem. E aí que entra, se torna uma moeda rara e valiosa, vou mostrar a quantidade de cunhagem de cada uma. A de 25 eu não trouxe, porque a de 25 é de 2 mil, de 25 centavos, que é a mais baixa cunhagem. E a de 50 centavos de 99 não teve, a de 50 centavos de mais baixa cunhagem é a do ano 2000. Então, estão aqui, de 5 centavos aqui, apenas 11 milhões e 234 mil, está vendo? A de mais baixa cunhagem, depois teve a de 2008. Então, se quiser alguém bater uma foto aqui, dar uma pausa aqui, dá para ver aqui. Vamos para a de 10 centavos. De 10 centavos, menos de 10 milhões, 9 milhões e 620 mil. 10 centavos, tem mesmo a de 99, de baixa cunhagem. E a de 99 aqui, de 1 real, apenas 3 milhões e 840 mil, certo? Então, grave essa, de 99, outra dica, a de 2014 e 2016, principalmente em 2014. Ela tem menos cunhagem do que as moedas olímpicas, ok? 99, outra dica, 2014, certo? Então, essas três moedas que vão estar em evidência futuramente, já estão, né? Mas, vão ser bastante valorizadas essas moedas aqui. E, outra dica, dá para vocês guardar moeda novinha, a de 50 centavos de 2019, com a letra A embaixo. Teve apenas 47 milhões e tem muitas com defeito. Então, fica aí a dica do amigo aqui, Josué. Então, além dessas três de 5, 10 e 1 real, aquela de 50 centavos de 2019, foi fabricada na Holanda, com a letra A. Então, não esqueça do meu like, do meu joinha, vão ficando todos aí na santa paz de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.